Salve, salve galera! Aqui quem fala é o Falange. E o vídeo de hoje vai ser relacionado a MC Paiva. Galera, é o seguinte, jogaram o celular na cara do MC Paiva, mano, no show dele. Eu vou deixar tudo aqui pra vocês verem, mas antes eu tenho um recado importante pra vocês. Se você tá começando agora no YouTube ou já tem um canal no YouTube, quer ter mais alcance com o seu canal, quer ganhar mais inscritos e monetizar também, acesse o primeiro link aqui na descrição pra você saber como que faz. E agora vamos para o vídeo. E agora vamos para o vídeo. Galera, e logo após ele ter quebrado o celular do fã, ele acabou comprando outro. Eu vou ler aqui pra vocês o que ele postou lá nos stories dele, pega a visão. Celular novo já foi entregue. Peço perdão por minha atitude. Fui moleque, reconheço isso, mas tá ligado, sou ser humano igual vocês. Mas agora é meter macho e continuar a vida. Então é isso aí, galera. O vídeo de hoje foi esse. Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês, mano. Também deixa aquele like pra fortalecer, é muito importante. E não se esquece também de estar se inscrevendo no canal, ativar o sininho das notificações pra receber todas as novidades, beleza? Até o próximo vídeo e valeu!